Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, sabe aqueles dias que dá uma vontade momentânea de comer doce e você vai abrir o armário pra ver o que tem e se virar com o que tá aí e não pode demorar demais pra fazer que você não quer trabalho? Pois é, hoje é um desses dias e eu vim compartilhar com você aqui um mousse de cappuccino, que fica delicioso, embora seja uma sobremesa gelada, ele combina muito bem com esses dias mais frescos, mas se você tiver na estação do calor também você pode fazer sem medo de ser feliz. Eu tenho aqui 4 colheres de leite em pó, 4 colheres de achocolatado, 2 colheres de café solúvel e uma colher pequena de canela. Aí uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite, 500 ml de leite e um pacotinho de gelatina incolor, sem sabor, que eu vou preparar aí de acordo com a embalagem. Só vou dissolver essa gelatina, colocar tudo no liquidificador e já volto. Já dissolvi a gelatina ali de acordo com a instrução do fabricante, vou colocar aqui tudo no meu bom e velho amigo e já vem te mostrar. Tudo ali dentro e óbvio né, que eu não vou deixar vocês com barulho de liquidificador na cabeça, mas eu acho que o segredo do mousse bem airado, aquele mousse que fica bem fofinho, é deixar bater bastante. Eu vou deixar aqui em potência média por aproximadamente uns 5 minutos. Vou despejar aqui, gente, nesse momento você vai falar, isso não vai virar nada, porque tá bem líquido né, mas calma aí, vou pôr gelar e eu acredito que daqui umas 2 horas e meia, 3 horas, nós já temos nosso mousse pronto. O cheiro você não faz ideia, gente. Tá muito gostoso mesmo. Então agora eu vou aqui tampar o meu refratário, levar pra geladeira e depois eu te mostro. Pessoal, umas 3 horas depois de geladeira né, de estar na geladeira ficou, quer dizer, vamos ver se virou mousse o nosso mousse né. Eu tenho aqui ó, aquelas bolinhas de chocolate, não é o granulado, é bolinha mesmo. Eu vou colocar aqui por cima, mas na verdade eu tava pensando bem aqui, se tivesse um chantilly aqui em cima hein. Hummm, eu vou colocar as bolinhas aqui e já nós vamos ver, ter certeza que virou mousse isso aqui. Eu não coloquei demais não. E vamos pra hora da verdade aqui né. Por cima ó, ele tá bem iradinho, cheio de, cheio dos furinhos. Ah gente, pera aí, antes de eu pegar o primeiro pedaço aqui, só vou tirar uma foto pra fazer a nossa capa depois. Agora vamos lá pra hora da verdade. Nossa gente, fez até barulhinho ali pra cortar. Olha lá. Olha lá o nosso mousse ó, que delícia. Gente, e fica realmente muito saboroso viu. Você pode fazer aí que você não vai se arrepender. Muito gostoso, seja no frio, pros dias mais frios, pros dias mais quentes. Realmente é uma delícia. Pode fazer aí que você não vai se arrepender. E vai fazer sucesso, com certeza. Deu tanta água na boca aqui que eu cheguei até a engasgar, gente. Pessoal, tá servido? Esse pedacinho aqui é especialmente pra vocês, tá? Muito obrigada por estarem aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto